Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Cubot Max 2. O Max 2 é fabricado pela Cubot e roda o Android 9.0, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.8 polegadas de resolução 1352x640, tela IPS e proteção não especificada e o PPI 220. Seu processador é o Edge P22, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A sua GPU é a PowerVR GE8320. Somente sua câmera traseira é especificada que é a Sony IMX486 frontal, não temos o modelo nem a marca. Mas sabemos que a traseira possui 12 megapixels e um OCR de 2 e a frontal possui 8 megapixels. Vale ressaltar que somente temos flash na câmera traseira e ela grava 1080p a 30 fps. Memória RAM e memória interna, nós temos 4 GB de RAM do tipo EDP DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 64 GB. expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos espaço para dois chips, um chip e um cartão SD. Bluetooth 4.2, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, A-GPS e o GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Ele possui uma bateria de 5.000 mAh, fabricada pela Kubot, entre ar de energia de 5V e 2A, possui charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto e aurora e um peso de 214 gramas. Chegamos então no valor, prós e contras. A começar pelo seu valor, está na casa dos 600 reais nos links da descrição e do primeiro comentário. Bem, primeiro pró, nós temos aqui um celular custo-benefício, mas tem alguns pontos que ele peca. Ele usa um LG P22, tem 4GB de RAM. Isso, falando de performance, faz uma diferença, só que assim, 600 reais, tela que é HD, enfim, tem algumas ressalvas. Bem, a sua câmera é muito boa, a IMX486 da Sony, é uma câmera bem competente, capta bem os detalhes da foto, da filmagem, é uma câmera muito boa pelo valor. Temos uma bateria bem competente também, 5.000 mAh para o Helio P22, que não é um processador beberrão, então, uma bateria boa também. Seu processador, como eu disse, é um processador muito bom, ainda mais aliado com o próximo ponto, que é a memória RAM. 4GB e o Helio P22 você vai conseguir, sim, rodar muita coisa, vários jogos também, e ele não vai te deixar na mão quando o assunto for aplicativos e usar durante vários períodos de tempo. Seu contra fica quem não tem proteção na tela e a tela é HD. Bem, isso para um celular de 600 reais é um pouco doloroso aceitar. Mas, no final, quem decide é você. Você compraria o Cubot Max 2? Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas, então, foi isso. Se você curtiu o preview do Cubot Max 2, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale ressaltar que o canal possui um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto de dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link dele está na descrição do vídeo. Mas, foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.